Eu acho que agora é valendo, os dois já se cumprimentam, fish bump, os dois vão jogar sinfone mano, na moral, guerreiros do século 21, então inicia a primeira luta, luta na arena. O som da torcida é o melhor som que podemos ouvir pra ganhar aquele ânimo e seguir em frente. É isso, Shadow aí no seu player 1, High Wind no player 2, Ih, Kuklas, eu respeito o FF, D1-4, DF1-4, perdão, 1 mais 2, agora tem Super Crush pra avanço, vai ter que adivinhar, é Samurai pra todo lado, tem mais um Stance, trabalha o chip damage, mas não encontra muita coisa a partir disso. Backdash, ambos se respeitando bastante, High Wind com uma chance considerável de buscar esse primeiro round, D3, tem o seu cheque pra Tarântula, desculpa, não é Tarântula na verdade, FF3 agora pra low, tenta o seu launcher, não encontra muita coisa a 30 segundos na tela, Kuklas, a vantagem é dele, opta pelo Backdash e se preserva agora o Shadow, inteligente, DF1 pra D1, roubando todos os turnos de WS2, WS1-2, disparo no rosto, não foi glocado, não, não dessa vez, não tomou na Glock. Inteligente o jogo do Pit, bom, né? Tem Stance, 1 mais 2, WS1, se preservando bastante, 10 segundos na tela, tem Stance Tarântula, tendo o launcher, não encontra nada, abre o seu corte, o Pit se preservando, jogando no tempo, ativação de hit, última escolha pra finalizar o round, arrisca alto, sem punição, entrada low pra DF1, e recua o Shadow, muito inteligente. Por 3 segundos o Pit teve o sonho de ganhar o round do Shadow, porém, na cautela, o Shadow passou por cima. WS4, FF3. Faz ali a conexão pro combo agora, suspende, pega em pleno ar, é o famoso juggle, vai empurrando pra parede, não foi o suficiente, agora tá enclausurado ali no canto da cerca do octógono. É UFC ou é Tekken, meus amigos? Muita vida na defesa, tem muito a se recuperar ainda o Shadow, mas a grande vantagem do Pit é impressionante, como tá jogando, pode ser realizado agora, rebol! Sensacional esse round do Pit, bonito demais. Mesmo no canto, o Shadow conseguiu manter a calma e levar o round. Estense pra low, consegue, respeita bem, agora o High Wind, entrada low, tenta o stand de um check, não encontra muita coisa, totalmente ali esguia, o setup desafina, Tarantula pra um, não encontra muita coisa, com o Classic, plus frames, tenta a sua stance, arrisca alto no menos 14, DF1, 4 de punição, muito bem jogado, FF2 pra dar aquele tapa no rosto e mostrar quem manda. Mesmo no canto, o Shadow conseguiu manter a calma e levar o round. Estense pra low, garante seu slide. Back 1 mais 2, tensão a correda pra Estense, 1 mais 2, não garante nada. Estense. Hum, Power Crush, totalmente evitado, lembrando que Power Crush ali do Victor, naquela condição é alto. Trabalha o chip damage, D3 em contra-ataque, agora vem ficando fácil pro Shadow ainda mais abrangir sua vantagem. If Punished, sem conversão maior, tenta o arremesso, não encontra nada, tá sendo roletado. DF1 na ativação de hit, costas contra a parede, Shadow com problemas, D1 pra ativação de hit na resposta, evita uma solução de hit, isso é coxão. Tenta a sua corrida, WS3 mais 4, é muito negativo, menos 20 na cara do Shadow, é sacanagem, não dá. Não tem como, não tem como. Não dá, menos 20 assim. Foi otimista. Foi, foi. Pra dizer o mínimo. Na verdade, eu sei o que aconteceu. Naquela situação de hit, o action não é negativo, não fica menos 20, ele fica safe. E na hora que acabou o hit, ele fez. Que tristeza. Ele perdeu uma boa oportunidade ali. Que tristeza. Lembrando, 1 a 0 pro Shadow, que o class, plus frames, entrada low pra WS, não encontra nada por enquanto. Dentro contra-ataque, entra na sua extensão, era previsível, high wind, agora com uma entrada mais proativa. Lendo a lente do jogador americano, com o class. Ih, me respeita, moleque. Ih, nossa, oi, muito arriscado, mas é feliz da lição, plus frames, bem respeitando o Shadow, troca favorável. Ativar o hit pode ser interessante pra recuperar essa vida, muito pro ativo, high wind. Vem mandando bem, situação de hit. Pode vir pro ativo, ih, pode ser colocado, hein. Pode ser colocado. Extence. Vai shifar mais o que, moço? Para de shif damage. Lembrando que o boneco não morre na defesa, senhores. Chuting queimado. Tranquilo. Poucozinho baixo, high wind sai na frente na segunda partida. Partida possível para o jogador brasileiro. Pode ser a esperança de mandar o Shadow pra chave da repescagem. Follow-up, já pega. Mais um contra-ataque, consegue o tornado, se põe a parede, bum. E tá sequência. Ativação de hit, mas é interessante. Não, ele vai imediatamente pro class, finalizando o dano. Plus frames, FF3, a vantagem agora é do Shadow, que tem uma entrada low a partir do D3. Follow-up de combo, pode recuperar uma vida interessante a partir da conversão. Opta por double slide, não encontra nada. E nesse posicionamento a troca é favorável. Vai sendo pro Shadow. Uh, FF3. Garante da F1-4. Olha esse... Meu Deus, isso garante? Alô? Não sabia. Vivendo e aprendendo bom, Berlim. Eu sabia dessa. Uh, classificatório inclusive partida pra levar imediatamente pro top 54. Entra no slide. Uh, ele não tinha conversão. Ele não tinha conversão. Ele podia ter matado. Action. Action, na finalização. Stand 1 pra FF3. Olha só o Shadow buscando round. Ele podia fazer o rei de arte ali pra tentar finalizar, mas a parede mais atrapalhou do que ajudou. Fica complicado pro Brasileiro e esse 1 mais 2 já garante o contra-ataque. Stense. Follow-up em tornado. Um. Tem parede. Bum, bum, bum. Okzene. Tem jogado. Maltratando ali o Victor Brasileiro nesse tipo de situação. Perfect KO. Olha, ele pode dar mó bala, né? Ele quase que mata. Agora já toma um perfect. Dói na alma. Dói. Dói na alma. Até a torcida murfe um pouquinho, mas temos que continuar confiando porque o Peter está fazendo um ótimo trabalho. Entrada low. Hum, não tem corner, mas tem uma situação de okzene interessante pro Shadow. E aqui já acabou, né? Não tem o que fazer. 2x0 com requins de crueldade. Esse pau de rumo foi no Speed Rumble. O galera tá pau de rumo porque... Cara, mas o Peter jogou muito bem. Jogou bem demais. Eu gostei, eu gostei. Jogou muito bem. Foi bonito de ver. Parabéns.